Boa tarde, Cigano, boa tarde a todos. Queria que você falasse sobre essa expectativa, essa luta, se você conhece já o seu adversário. Boa tarde, então. Conheço, já lutei, quer dizer, quando eu conquistei o Cinturano, eu tava lutando com ele. Então vai ser uma revanche, né? Foi uma luta bastante rápida, de um minuto só. Não pude saber muito do jogo dele, na primeira luta. Mas já estive estudando bastante ele, então a gente tem mais ou menos uma ideia do jogo que ele pretende usar pra essa luta. E os pontos fortes dele aí, então tem como nos prepararmos aí pra essa luta. O que não pode faltar na bagagem pra você, você que tá indo aí pra essa luta nos Estados Unidos? Eu acho que confiança, coragem, confiança. determinação, eu acho que a vitória e a derrota caminham junto, entendeu? Vai do quanto você quer, uma ou a outra, que vai acontecer. Claro que ninguém quer a derrota, mas você tem que querer muito a vitória pra poder conquistar ela. Pelo menos mais do que o seu oponente. Ô, senhor, tudo bem? É. Eu queria primeiro, então, comentar como é que estão sendo os treinos no Corinthians. Você que tava fazendo, antes da sua preparação lá na Champions, agora você tá vindo aqui pro Corinthians, e também parece que você passou uma temporada lá nos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse de uma forma geral o seu ciclo de treinamento pra essa luta. É, então, eu nunca... Sempre que eu posso, tô treinando, entendeu? Não posso... Não gosto de ficar parado, até porque quando a gente para é complicado. E já tinha... Já tava treinando na Bahia, passei um tempo lá nos Estados Unidos também, mas nada... Não tava treinando voltado especificamente pro Caim Velasquez. O treino específico pro Caim começou aqui no Corinthians, entendeu? E o treino aqui tá indo muito bem. A próxima parte do treino vai ser em Salvador, a parte final do treino vai ser em Salvador de volta, já tô acostumado. O ar de lá faz bem. Mas aqui no Corinthians tá sendo bom, entendeu? A estrutura que eles me ofereceram, que o clube me ofereceu. E já tem uma tradição, né? Com o esporte, já tem uma tradição com as atletas, sabe como cuidar dos seus atletas. E graças a Deus a gente tá indo muito bem aí no campo. No caso, ele tem... Quem tem declarado abertamente aí o que ele vai fazer diferente é encurtar a distância, não vai trocar nada e vai correr pra cima de você. Óbvio que você deve estar se preparando pra isso daí, né? Que pode ser uma possibilidade. Eu queria saber como é que tá o seu treino de wrestling. Falaram se tava procurando parceiros de wrestling pra treinar também, pra se preparar pra ele. Então, eu tava procurando sim. Aliás, tô, né? Normalmente, o americano, ele é bem bom de wrestling, mas as experiências que eu tive em trazer esses caras pra treinar não foram realmente como eu esperava, entendeu? Então, agora a gente preferiu fazer o nosso treino com o nosso próprio time, entendeu? Aqui, que tá indo muito bem. O Ramon Lemos, o André Piccoli, o professor e o Luiz Doria, tão puxando os treinos aí. Então, tá tudo indo muito bem. O wrestling tá bom, eu acho que ele correr a estratégia dele. Eu tenho certeza que a estratégia dele vai ser mais ou menos essa, de querer encurtar logo a distância e me derrubar pra fazer o que ele faz bem, que é o ground and pound. Mas, antes ele vai ter que passar pelas mãos, né? Pelas mãos, eu acho que é a minha chance que eu posso aproveitar aí pra, mais uma vez, levar a luta a nocaute. Esse vai ser o meu objetivo. Eu queria só que você comentasse, por favor, também a declaração do Overwin. Ele voltou a afirmar que você tá com medo dele, né? Ele voltou a falar agora em outra entrevista recente que você muda seu discurso e que deve ser que você tá com medo de enfrentar ele. Eu sei que ele não é seu próximo rival, mas eu queria que você, por favor, comentasse a declaração dele. O cara é um showman, né? Só fala besteira, quer dizer, falar ele fala bastante, mas ele tem que procurar algum jeito de aparecer, né? Porque agora, como ele foi afastado por ter falhado no teste antidoping, uma vergonha, né, pra um atleta profissional. Isso, pra mim, não tem nem cabimento. E ele tá passando por essa vergonha, então ele tem que aparecer de algum jeito. E o jeito de aparecer, infelizmente, no nosso esporte, o esporte de contato, acontece muito que quem fala mais ganha um espaço, né? Consegue um espaço, queira ou não queira, ganha um espaço, porque a galera gosta de... daquela... daquele esquenta que dá na provável luta, né? Mas não tenho muito a dizer sobre esse cara, não. E eu acho que se... se ele conseguir continuar... Aliás, se ele for aprovado pela Comissão Atlética pra estar lutando e o UFC achar por bem colocar ele e lutar comigo, a hora dele vai chegar. Oi, Júnior, tudo bom? Na sua última luta contra o Frank Mia, foi mais ou menos uma vingança, porque foi um cara que tinha acabado de ganhar do Minotauro, né, que é um grande amigo seu. O Caim Velasquez acabou de ganhar numa luta, assim, muito agressiva do Pezão. Tem esse... esse gosto, de novo, de poder vingar um amigo novamente no octógono? Então, nunca vinguei ninguém, não. Então, realmente, o Frank Mia tinha vencido, tanto o Frank Mia quanto o próprio Caim Velasquez, antes tinha vencido o Rodrigo, mas eu acho que o Rodrigo é uma inspiração pra mim, além de eu ser um grande fã dele, ele também é uma inspiração pra mim e um grande atleta, entendeu? Então, eu acho que ele pode fazer as coisas... as coisas dele, se, no caso, a vingança, ou seja lá o que for, que eu acho que não é também a ideia dele de estar lutando com eles novamente e ele mesmo vai fazer. Eu, no meu caso, eu sempre tento mostrar o meu melhor, me dedico bastante pra conquistar os meus... fazer o meu caminho, conquistar os meus objetivos, entendeu? O meu objetivo era conquistar o cinturão, graças a Deus, tô com ele e pretendo continuar com ele. E sobre o Pezão, realmente, o Pezão se foi... perdeu a luta aí pro Caim Velasquez e o Caim Velasquez foi muito bem usando o que ele sabe fazer, né, que é o Ground and Pound ali. Então, eu não quero deixar a luta chegar naquela situação. A gente viu que o Anderson teve problema no chão na primeira luta dele contra o Sonnen, voltou pra segunda, aperfeiçoou, voltou muito bem. Você tá na mesma academia com o mesmo... quase o mesmo time dele, a gente pode falar. Você tá pegando dicas com ele e com o Ramon também sobre isso? Então, o Ramon também auxilia a gente no treino de... é meu treinador de Jiu-Jitsu também. Além de treinar o Anderson, treinar o Minotauro, treinar muitos outros atletas, tem o próprio time dele. E ele também tem o time, ele tá cuidando do time do Corinthians agora, de MMA. Então, é... realmente é um cara bem experimentado, um cara que entende muito de Jiu-Jitsu e sabe... um bom professor, se dá muito bem com o meu... com o resto da minha equipe. O meu próprio... o próprio Yuri Carlton, que é meu mestre de Jiu-Jitsu. O Luiz Carlos... o Luiz Doria, meu professor de boxe. Eu, na verdade, meu head coach. E o... o André, todo mundo. Então, eu acho que o que faz a força do time é essa comunhão, todo mundo se acertando e se entendendo bem, formulando uma boa estratégia aí pra gente usar na luta. É... Cigano, você... estão falando que um... John Jones poderia subir de categoria. Você ou enfrentaria? E... uma segunda pergunta rápida. Você pensa em disputar as Olimpíadas lutando boxe? Um dia? É... Não. Não penso... Respondendo a segunda, não penso em lutar as Olimpíadas, assim, não. Com certeza, eu como minha principal arte é o... a modalidade hoje é o boxe, entendeu? Eu tenho uma... uma paixão muito grande pelo boxe, mas se um dia eu fosse me testar, eu queria me testar no boxe profissional. É... ir atrás do... do campeão aí. Mas no caso do John Jones, eu não escolho adversário, entendeu? Eu acho que... que... graças a Deus, tudo tem dado muito certo na minha vida. Tô num lugar... tô tendo oportunidades maravilhosas, vivendo um momento maravilhoso. E independente de quem seja que vá lá pra desafiar o meu cinturão, eu vou estar pronto pra vencer. Cigano. Fernando, prazer. É... Seguindo essa linha da pergunta do John Jones, o Cormier tem... pode vir pro UFC. O que você poderia comentar desse... desse lutador? Então, o Cormier é o campeão do Strike Force, é um cara... realmente a... é... é diferenciado. Ele é... ele é até baixo pra categoria, mas é um cara que bate forte, tem uma pegada... bate... tem a mão pesada, bate forte, e é um excelente... eh... wrestler, né? Assim como o Caim Velasquez, eles treinam juntos, então, eu acho que ele vai vir, eu acho que vai chegar o momento dele vir pro UFC, e no momento que ele vier, eu acho que... que vai ser um bom adversário aí pra categoria. Você acha que o Velasquez é hoje o lutador que mais ameaça o seu título? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, me considerando o número um do mundo, dos pesos pesados, eh... na minha opinião, com certeza, o Caim Velasquez é o número dois. Então, é... esse cinturão que a gente vai estar disputando aí, vai ser o topo da categoria, eu acredito. Cigano, aqui, à sua esquerda. Bom, o Corinthians tá prestes a disputar o Mundial, e além da preparação técnica, tem a preparação psicológica. Você, toda vez que entra pra lutar agora, você tá defendendo o seu título, você tá praticamente disputando o Mundial. Se o Tite te perguntasse agora, te pedisse pra você dar uma dica pro time, pra esse lado psicológico ser perfeito, qual dica você daria? Então, pro lado psicológico, é... é sempre... é assim, uma coisa que eu... que eu tenho muito comigo, é fé. Fé em Deus, e acreditar muito em si próprio. Entendeu? Você tem que ver... você tem que ver a vitória na sua frente, muitas vezes. Eu me vejo levantando o braço, antes da luta, milhares e milhares de vezes. Eu fico pensando comigo mesmo. Então, além da preparação, deles ter que se preparar muito, o que eu aconselho eles é a confiança. Ser muito confiante, entendeu? Na hora do título, e saber que vai lá pra vencer, e trazer esse título pra... pra... tão esperado aí pela gente. E, bom, recentemente a gente teve a revelação do doping, do Bonner, né? Quanto que isso mexe com a categoria? O que isso traz de prejuízo? E, fazendo uma comparação com o que aconteceu no ciclismo, né? Do Lance Armstrong ter sido banido, e o presidente da confederação ter falado que ele é uma vergonha hoje pra categoria. Como... como melhorar esse aspecto? É controle? É conscientização? É punição? O que que você acha? Eu acho que é... com certeza o controle tem que ser muito rigoroso. Eu sou a favor de fazer o teste no sangue. Normalmente é o teste de urina. Eu sou a favor, antes da luta, fazer o teste no sangue, entendeu? Pra você ter claramente o que o cara tá usando, não tá usando, entendeu? E realmente é uma vergonha. Eu concordo, entendeu? É uma vergonha um atleta ter que usar desse tipo de artifício, entendeu? Pra... Pra... Pra chegar onde ele quer, entendeu? Porque vai ser uma mentira. Ninguém quer saber quem que é o... O... O campeão falso. Ele é um falso campeão. Ele, na verdade, não é aquela... Aquela performance que as pessoas vão estar vendo dentro do octagon, não vai ser dele. Ele não é... Não é real aquilo, entendeu? A minha performance, eu posso falar claramente que o que vocês veem dentro do octógono acontecendo, realmente sou eu lutando ali. Nunca fiz uso de artifício nenhum desse, nunca vou fazer. Eu acho que não preciso. Eu acho que o que compensa pra mim é o treino duro. Então, é uma vergonha mesmo os caras serem pegos nesse tipo de coisa. Ainda. Ô, chegando, eu queria ouvir seus conhecimentos sobre futebol. Você acha possível o Corinthians ser campeão do mundo lá no Japão? Jogando contra a Chelsea? Você procura acompanhar esse tipo de coisa? Você acha possível o clube que você defende nesse momento ganhar o Mundial lá no Japão? Como corintiano, com certeza eu acho possível, entendeu? E vou torcer muito pra isso, vou estar acompanhando. Até, eu acho que vai ser um momento muito especial, entendeu? Pro clube todo. Não sou aquele cara que acompanha futebol realmente de perto, entendeu? Mais o Corinthians mesmo. Meu pai era um aficionado, mas eu nunca foi, não jogava bola muito bem. Então, não sou muito de seguir o futebol. Mas vou estar torcendo e vou estar junto com os corintianos, com a nação corintiana, pra trazer esse título aqui pro nosso Brasil, pro Corinthians. Júnior, queria saber qual que é a principal diferença de treinar, fazer o campeão lá em Salvador e aqui em São Paulo. Você comentou que o ar de lá é melhor e prefere terminar a preparação lá. Realmente aqui em São Paulo é uma cidade estressante, você sentiu isso nas semanas que você ficou aqui? Qual que é a principal diferença? A principal diferença é o trânsito. Não, eu acho que o que eu disse com o ar de lá me faz bem é porque é onde eu tô acostumado, entendeu? A treinar, então o nosso... Não tem esporte, eu acho que com certeza o MMA é o esporte que mais exige de um atleta. Você pra ter bons resultados no MMA e tudo mais, você tem que estar muito bem preparado, entendeu? E se dedicar 100% àquilo. Então, onde eu tô acostumado a acabar meu campo, eu quero fazer de novo, entendeu? Porque é o que vai ser mais ou menos o que já aconteceu nas outras lutas. Provavelmente eu vou me sentir igual, entendeu? Mas foi uma experiência muito boa, aliás, até uma adaptação, entendeu? Pra quem sabe eu mudar logo aí pra São Paulo e ficar por aí. A estrutura da Academia do Corinthians realmente leva uma vantagem com a de Salvador? Então, a nossa academia lá do professor Doria, a Champion, é uma academia muito simples, realmente. Quem já esteve lá é uma formadora que forma campeões, com certeza, entendeu? Quem tá lá tá pra realmente em busca de resultados no esporte, entendeu? Ninguém treina, o professor até não cobra nada e tudo. Quem tá lá compete pra ser um atleta. Então, é uma academia muito simples, mas que tudo funciona muito bem. Mas a estrutura que eu encontrei aqui no clube foi realmente muito boa, entendeu? O pessoal todo se empenhou aí pra fazer a gente se sentir bem e suprir aí todas as nossas necessidades, entendeu? A gente faz tudo lá no clube, então, gostei muito. Gostei muito de tudo que tá acontecendo e tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Vitor, eu queria que você falasse sobre a sua sequência de vitórias aí. Como é que faz pra manter isso? Tem um segredo, treinamento puxado, parte psicológica também que você já falou. Desculpa? A invencibilidade sua. Ah, então. No UFC eu tô invencível. Mas na minha carreira toda eu já tenho uma derrota. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha carreira. Então, eu acho que nesse momento que eu tô vivendo, eu tô vivendo um momento de muita felicidade. O que é bom pra mim. Me traz mais motivação e mais vontade de continuar vivendo isso. Entendeu? Então, cada dia que passa eu trabalho mais duro, entendeu? Me empenho mais em ser quem eu sou, entendeu? Eu realmente amo quem eu sou. E eu quero que as coisas continuem indo nesse caminho, entendeu? Meu sonho era me tornar campeão do mundo. Graças a Deus, hoje eu sou o campeão dos pesos pesados aí do UFC. E agora o meu sonho é quebrar recordes, entendeu? Continuar com o meu cinturão. E manter ele por muito, muito tempo. O máximo que eu puder. E pra encerrar, o que você pensa da imagem sua como atleta? Imagem você como atleta do Corinthians. O que isso aí representa pra você? Pra mim representa, quer dizer, é um dos motivos que eu acabei de falar. Dos motivos da minha felicidade. Entendeu? Porque eu acho que até é muito interessante isso que o Corinthians fez. Não só comigo, como com o Anderson também. Esse apoio ao nosso esporte, entendeu? O nosso esporte é realmente novo, mas todo mundo viu o potencial que tem. É um esporte maravilhoso, onde as pessoas gostam de assistir, gostam de acompanhar. Então, eu acho que foi uma visão aí boa que o Corinthians teve, de poder dar esse apoio que a gente precisa. Hoje, principalmente o Corinthians, que tem essa tradição já com atletas e tudo mais, como eu disse. Já sabe como cuidar de um atleta, poder passar um pouco disso tudo pra gente. Pra mim foi, entendeu? Eu poder usufruir de tudo que eles têm. Entendeu? Pra mim foi muito bom. Poder estar fazendo parte aí do clube agora. Entendeu? E é, com certeza, uma das motivações aí que me leva a treinar cada vez mais duro pra manter meu cinturão. Cigano. Vou voltar um pouquinho, falar do John Jones. Como que você veria uma luta com ele, se ele realmente subisse? Como você veria a luta em si? E como você veria pra imagem do UFC uma luta entre vocês dois? Eu acho que todo mundo, pra imagem do UFC, eu acho que todo mundo quer ver boa luta, né? Eu acho que, tenho certeza que, tanto o John Jones proporciona boas lutas pro UFC, quanto eu. Então, se for o caso, eu acho que é o caso. Ele vai subir mesmo, já foi declarado por ele mesmo que ele vai subir agora, no próximo ano, pra categoria dos pesos pesados. Eu acho que a categoria do peso pesado é, com certeza, aliás, eu acho não, é com certeza mais difícil, né? E perigosa. Aqui em cima o negócio é mais embaixo, entendeu? Então, se ele subir, eu espero que ele esteja bem preparado, entendeu? E caso ele venha desafiar o cinturão aí, eu vou dar o meu máximo pra parar ele. Mais uma pergunta. Falando do Tuf, você foi convidado pelo Minotauro já pra fazer parte da equipe dele? Ele, até porque vai ser contra um rival seu, um Verdun, que você tem uma história contra ele. Como que vai ser a sua participação? É, o Verdun não é meu rival, não. O Verdun é só mais um na fila querendo disputar o cinturão, né? E eu, mas o Minotauro realmente é, como eu disse, minha inspiração. Eu sou um grande fã, além de poder ter a honra de treinar com ele. Ele até tava aqui, esses dias aí, me ajudando no meu camping, entendeu? Vá aí pra Bahia também, pra me ajudar. Então, eu acho que essa escolha do UFC entre o Minotauro e o Verdun foi uma escolha muito boa pra esse próximo show aqui no Brasil. Eu tenho certeza que, mais uma vez, a Globo vai estar quebrando os recordes aí novamente, no horário, porque o Minotauro, o brasileiro adora ver o Minotauro. E o Minotauro, eu posso dizer, porque eu vivi tudo isso, entendeu? E ele tem muito a ensinar. Ele tem muito a ensinar e eu tenho certeza que ele vai passar muitas coisas boas aí pros atletas. E, por consequência, o Verdun também, que é um grande atleta, já tem uma experiência muito grande aí no meio da luta. Então, eu acho que essa escolha do UFC pra aprovação e edição do TUF aqui no Brasil foi muito boa. Você falou que gostaria de se testar na categoria profissional do boxe. O que você acha dos campeões atuais do boxe, no peso pesado? Você acha que poderia bater neles também? Então, aí entra a parte da confiança que eu tava falando, entendeu? Eu acho que eu posso nocautear qualquer um no mundo. Não importa quem seja. Eu acredito muito em mim e trabalho duro pra isso. Independente de se for no boxe ou no MMA. E eu, mas eu admiro muito hoje o campeão do boxe, Vladimir Clítico, que é um cara realmente impressionante, entendeu? Um cara que sabe impor seu jogo, um nocauteador, um bonito de se ver as lutas dele, entendeu? Um cara com objetivo que vai lá e acaba com as lutas. Então, eu gosto muito de assistir as lutas dele e admiro. Certo, gente. Obrigado, viu, Cigano? Valeu. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, gente. Gente, eu vou fazer uma foto dele. Muito bem, você conferiu ao vivo aí a coletiva de imprensa do Júnior Cigano. E agora sim, com imagens ao vivo, de novo aí do...